O Brasil vive hoje uma situação de forte excepcionalidade, é capitaneada por diversos setores, tanto do Poder Judiciário quanto da Polícia. E esses setores têm, na verdade, atacado diversos movimentos, diversas liberdades e diversos direitos. Recentemente, artistas brasileiros foram impedidos de cantar numa ocupação do MTST em São Bernardo do Campo. Recentemente, exposições artísticas foram invadidas, suspensas, mostrando que, na verdade, toda a institucionalidade de direitos no país é uma institucionalidade frágil e que o poder, que na verdade deveria garantir essa institucionalidade que é o Poder Judiciário, na verdade, não está comprometido com a defesa dos direitos mais básicos. É nesse contexto que nós devemos entender o ataque que está sendo realizado às universidades públicas brasileiras. Começou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ainda em 2016, que levou a operação na Universidade Federal de Santa Catarina no início de setembro desse ano. A operação é essa que culminou com o suicídio do reitor, preso, sem acusações formais, e que acabou tendo a sua reputação completamente manchada, seja pela operação, seja pela maneira como as instituições midiáticas retrataram o episódio. E esse conjunto de episódios terminou com uma operação contra o reitor, a vice-reitora e diversos ex-reitores e ex-reitores da Universidade Federal de Minas Gerais, na semana passada, durante os dias 6 e 7 de dezembro de 2017. Essa operação, na verdade, foi uma tentativa tanto de reafirmar a superioridade do sistema de justiça e de polícia em relação à autonomia universitária, como todos sabem, no caso brasileiro é garantido por um artigo da Constituição, mas que, na verdade, não impediu que nenhuma dessas ações da Polícia Federal fossem realizadas ou ordenadas por juízes de primeira instância do sistema federal de justiça no Brasil. E o objetivo maior da operação da UFMG foi reafirmar esse poder, uma vez que ele se viu abalado pelos episódios seguindo ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Os objetivos, hoje, dos setores conservadores brasileiros em relação à Universidade Pública no Brasil são, em primeiro lugar, questionar a própria ideia da Universidade Pública. Em segundo lugar, questionar a Universidade Pública sob o ponto de vista dos custos, sem reconhecer que a qualidade no sistema educacional superior no Brasil se concentra nas universidades públicas. Se nós pegarmos ou tomarmos como exemplo as 20 principais universidades da América Latina, 10 universidades brasileiras são parte do ranking, por exemplo, do Times Higher Education Supplement, das 20 principais universidades da América Latina. As 10 principais universidades brasileiras são universidades públicas. Se nós tomarmos o sistema de pós-graduação no Brasil, ele é integralmente público quando nós pensamos as chamadas pós-graduações de excelência. Se nós pensarmos a extensão no Brasil, ela é integralmente pública. Se nós pensarmos todo o sistema de hospitais universitários, ele é integralmente público. Portanto, não é possível tratar a universidade pública brasileira sob o ponto de vista dos custos. Isso tem que ser repensado e readequado em relação ao seu papel. Mas eu gostaria de ressaltar aqui um segundo ponto que eu acho que ainda é mais importante. A universidade pública brasileira tem sido o local do pensamento crítico no país e o pensamento crítico, hoje, ele está sob ataque das chamadas instituições midiáticas e instituições do sistema de justiça, que se vêem criticadas por professores, por intelectuais, por artistas que não concordam com esse ataque contra os direitos e as liberdades democráticas. O ataque contra a UFMG teve como objetivo colocar todas essas instituições na defensiva, quebrar a espinha dorsal do sistema público no Brasil, que é a própria Universidade Federal de Minas Gerais, mas a reação foi à altura. É importante hoje que todos os setores da intelectualidade brasileira, da institucionalidade democrática, se juntem na defesa não só da Universidade Federal de Minas Gerais, mas do sistema federal de universidades públicas no Brasil, assim como também do sistema estadual de universidades públicas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Música